E aí galerinha, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E olha só o que Simone fez à tarde Galera, tô aqui fazendo um monte de corre, ainda não parei Inclusive tô voltando pra pegar a Zaya, porque a Zaya tem médico hoje, enfim Correria danada Mas, tá tudo bem, tudo ok, tudo inclusivemente falando tranquilo Já fui comprar umas coisas também pro escritório, na correria Deixa eu falar um negócio pra vocês Acabou de chegar mais um vídeo aqui pra mim De uma infinidade de pessoas que já mandaram esses vídeos pra mim Esse pessoal que eu tô falando pra vocês é o pessoal de Fortaleza Que mandaram esses vídeos pra mim Os meus amigos, conhecidos, fãs que ficam me marcando, enfim Em toda Fortaleza Em todos os telões da Urbimídia Estava lá eu, Simone Mendes Então tô passando aqui pra agradecer a toda a família Urbimídia Pelo carinho, pelo excelente trabalho Pela excelência e qualidade no trabalho de vocês E dizer que eu fiquei muito feliz com o trabalho lindo que vocês exerceram aí em Fortaleza Muito, muito obrigada Deixar um beijão aqui pra toda a família Urbimídia e deixar um beijão também pro Gabriel Joca Obrigado, Gabriel, pelo carinho Tô muito feliz e eu vou colocar aqui pra vocês Que coisa linda e fortaleza que eles fizeram lá pra mim Deixa eu contar pra vocês Que hoje à noite, às 21 horas Tem o que, filhos? Mais um lançamento Do meu DVD cintilante E o nome da música dessa vez é Oi, erro É pra você que quando encontrar o seu ex Ou sua ex Você vai falar assim com ela ou ele Oi, erro É um problema essa música Vocês não estão entendendo, não Hoje às 21 horas Aguardem Mais um lançamento do meu DVD cintilante Ai, que duro E Simone cantou sua música nova no The Note Só passando pra avisar vocês Que a tela tá suja Agora sim Meia noite e meia estarei no The Note Daqui a pouco Assistam Meia noite e meia no SBT O que é que é que é que é? A CIDADE NO BRASIL 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 BOM DIA BOM DIA A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL